Assista a seguir, Vidas Cruzadas Foi bem mais forte e durou muito mais que um dia Mesmo assim, quem ia imaginar Eu posso me enganar, que agora não dá tempo Que agora tanto faz, que é hora de esquecer E de me... Eu te amo tanto, Joana Gente, é um momento Joana, você é o amor da minha vida Será que você não percebe que a Eduarda gosta de você e o seu irmão gosta de mim? Por que você não vê o mal que a gente está causando? Tudo bem, Joana, eu te entendo Mas a gente se gosta E a gente não pode deixar de viver o nosso amor por causa deles dois Mas eu não quero perder minha melhor amiga por sua causa Mas Joana, eles têm que entender Miguel, é melhor você ir embora Você veio e mexeu comigo O que você quer, Miguel? Eu vim aqui Pra te mostrar uma coisa Mostrar o quê? Posso entrar? Entra O que você tem pra me mostrar, Miguel? Então Então, Joana Eu tenho aqui a prova De que eu nunca traí você com a Mirella Como assim? Não fala nada Só ouve A Joana sempre foi uma tonta Por acreditar nas pessoas E eu, sabendo disso Inventei Sabendo que ela iria se afastar de você Não ia querer mais ficar com você Ia deixar o caminho livre pra mim Você pode até ter metido pra ela Tá vendo aí, Joana? Eu nunca traí você nem com a Mirella E nem com ninguém E nem com a Mirella O que você tá fazendo aqui? Vim falar com você Cara, já te falei que você não é bem-vindo aqui nessa casa Ué, mas pelo que eu saiba o Gabriel é meu amigo Você tá enganado, Marcelo Eu não sou teu amigo, não Como assim não é? Depois de tudo que você fez com seu irmão Não tem como eu ser amigo de uma pessoa que nem você Ah, então ele contou tudo pra você? Não Não precisava ele contar nada, não Bastou eu olhar pra cara dele E ver tudo que você fez com ele Cara, eu peguei essa mocinha Conversando com um cara na internet Cheio de amorzinho pra dar Problema, cara Você não tem o direito de julgar ele E nem ninguém Eu não tô acreditando que você vai ficar do lado desse aí Esse aí é o teu irmão E apesar de tudo você tem que me explicar ele Esse aí nunca vai ser meu irmão Porque eu não tenho um irmão bicha Olha só o jeito que você fala comigo Fala do jeito que eu quiser Porque eu não tenho medo de você, viadinho Isso é pra te mostrar Que eu não tenho medo de você É melhor você ir embora daqui, Marcel Senão as coisas vão piorar pra você Mete o pé daqui, Marcel E nunca mais volte a me procurar Como você disse Eu não sou mais seu irmão Eu não esperava isso de você, Gabriel Eu também não esperava isso de você Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo Acelero o coração Me bate um desejo De pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Viro assim na aventura E te falar da formosura Que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Então Joana Eu espero que agora você acredite em mim Depois dessa gravação Não tem como não acreditar, né? O problema, Joana Foi você ter desconfiado de mim dessa forma Mas ela me deu todos os motivos pra isso Mas eu nunca te dei motivo algum Pra você desconfiar de mim dessa forma Tá bom, Miguel Eu errei Errou feio Tá, e agora você vai ficar me condenando por causa disso? Joana Eu sempre fui fiel a você Eu nunca te dei motivo algum pra você desconfiar da minha lealdade dessa forma E eu sempre fiz de tudo Eu sempre fiz de tudo pra te provar que eu tava falando a verdade Mas você nunca acreditou em mim Você preferiu acreditar nas mentiras que essa garota te contou Tá bom, Miguel Eu errei E não tem como eu voltar atrás Elia Fazer o quê? Não como você não deixa sozinha, não tem problema Beleza, Joana Eu vou nessa Put it in all of the faith I'm not afraid We can't read all about it You're 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 about it O que significa isso aqui? Tá assustado? Você não tem direito de mexer nas minhas coisas Sem a minha permissão Eu tenho direito de fazer o que eu quiser pra dar essa calma Você é maluco Fala pra mim É isso aí pro seu namoradinho? Eu vou te ser uma ação de verdade Agora pode ter certeza Tu vai deixar de ser mariquinha Tu vai deixar de ser mariquinha Ah! 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 Échame la culpa E olha, eu não entendo Miguel, realmente ele sempre fez tudo pra mostrar que eu gosto de você e que nunca te trancar daquela cobra da merenda Mas tenta se pôr no meu lugar, né? Poxa, Joana, eu já estarei várias vezes, para com essa mania de acreditar no que as pessoas falam Realmente, dessa vida eu fui muito burra mesmo Agora não adianta mais ficar chorando, né? A única coisa que você tem que fazer é tentar correr atrás e buscar isso tudo Mas, será que ele me dá gosto de mim? Claro que gosta Ele só tá magoado, né? Eu já sei o que eu vou fazer, mas eu não vou precisar da sua ajuda Pode contar comigo Eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo, eu acelero o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio que a da cura Vira assim na aventura e te falar da forma Joana? Oi, Miguel, a surpresa de ver? Claro Entra Olha só, só me repara a pergunta Porque eu nem esperava que você venha aqui Para mim é uma surpresa você estar aqui Você vai ficar muito mais surpresa quando souber o que eu vim fazer aqui Mas o que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim te dar uma coisa que você tá me deixando pastel Tá maluca? Agora você vai ver a maluca aqui Isso aqui é teu Miguel Isso aqui é meu 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 caracalhos Isso aqui é pra você entender que eu nunca vai ser seu Isso aqui é pra você entender que eu nunca vai ser seu Favadia, vagabunda Você merece isso tudo e muito mais, sua vagabunda Nunca mais se mete com o Miguel e com ninguém, entendeu? E aí Que beleza! Se inscreva no canal. 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 Eu não consigo que você fale comigo. Acontece, Gustavo, que eu encontrei o Rodrigo hoje na rua. E ele veio com esse papinho de que você esconde as coisas de mim. Eu tô muito bolado contigo. Porque eu tô vendo que o que eu fiz por você não adiantou de nada. Porque você continua com a mesma desconfiança de sempre. E você acha se eu falar pra você que eu tô pensando em voltar pro Rio? E eu tô com a mesma desconfiança de você não adiantou. Eu tô com a mesma desconfiança de sempre. E eu tô com a mesma desconfiança de sempre. Eu não acredito que esse idiota me fez passar essa vergonha toda! Que maneiro, cara! Agora finalmente o Bruno tá feliz, né? Com certeza, cara! Sem dúvida nenhuma! Mas aí agora só falta você, né? Ué, mas... Mas eu tô feliz... Não! Você não tá feliz, não! Claro que tô! Cara, eu tenho certeza que você não tá feliz, Miguel! E isso aí tudo, é tudo por conta dessa tua briga aí com a Joana! Ai, cara! É você que acha! Te falar, eu não quero nem mais saber dela! Fala pra mim, Miguel! Tu tem certeza disso aí? Absoluta! Uma gota no oceano ou um simples vão de areia podem mudar tudo Reescrever a história transformadora em glória em um segundo Minha cabeça tá me pensando só no que interessa O cara que um dia foi criança já não tem tanta pressa Todo dia uma prova e cada verso se renova Marcelo! Mirela! Quanto tempo! Verdade! Ele tá aí na onde? Tá na casa do Miguel? Deus me livre! Eu não quero saber nem dele, nem dessa cambada que anda com ele Também digo o mesmo! Você também brigou com ele? Sim! Tudo por causa do meu irmão! Eita! Quero nunca mais nem olhar pra cara do meu irmão! Ah, nós também demos mole! Eu pude a mole pro Miguel! E você pude a confiança pra eles! Sim, foi tudo perca de tempo! Quer saber? Eu não tô nem aí pra eles! Eu quero mais é que eles vão pro inferno! Somos muitos parecidos, sabia? Eu sempre disse isso pra você! Quer saber? Vem comigo! Vamos ser felizes longe dessa cambada de otários! Uma boa ideia! Então, partiu? Partiu! Será que vai dar certo mesmo? Claro, amiga! Tá tudo certo! Eu e o Gabriel já conversamos com o Eriê! Vai logo! Então eu tô indo! Vai lá! Tenho certeza que vai dar tudo certo! Tá bom então, gente! Beijo! Obrigada! É demais! Você faz a Yaro sem mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Como diz na música do Belo Valeu a pena! E, E! Peraí! Mas... Essa música é do Belo? Sim! Tem certeza de assunto não! Ai, Gabriel! Deixa de assunto e vamos pensar numa coisa aqui! Pensar em quê? A gente, ué! Como? Como assina a gente? Ué, nós passamos tanto em separar a sua irmã da Joana Que é que é bom, esqueceram da gente, né? Tá assustadinho? Não precisa ficar com medo, não? Vamos aproveitar a gente! Me conheciste nunca de verdade Já se foi na magia que te enamorou E é que não quisiera estar em teu lugar Porque teu rock só foi conhecerme Não é tu, não é tu, não é tu, não é tu Sou eu! Não te quero fazer sofrir É melhor esquecer e deixar assim Assim, deixame a culpa Não é tu, não é tu, não é tu Sou eu! Sou eu! Não te quero fazer sofrir É melhor esquecer e deixar assim Assim, deixame a culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more E aí, tá preparada? Preparada é meu segundo nome Você tem certeza disso? Absoluta Partiu? Uma nova vida longe dessa gentilha imbecil Então partiu É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombra, cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok Então Com você Eu tô passando os melhores dias da minha vida Eu te amo Eu também te amo Eu também te amo Cadê você, Eduardo? Miguel? Espera, Miguel Eu preciso falar com você Joana Eu não tenho mais nada pra pensar com você não Poxa, Miguel Escuta, deixa de ser orgulhoso, cara Agora eu que sou orgulhoso Dá um tempo, né? Miguel Eu sei que você tem todos os motivos pra Nunca mais querer olhar na minha cara Mas eu me arrependo Eu me arrependi Tá bom, Joana Só que agora Agora já é tarde pra arrependimentos Eu sei Eu sei que nada justifica o meu erro Mas eu quero que você saiba que eu também tava sofrendo por causa disso E você, Joana? Você acha que eu o quê? Você acha que eu também não estava? Eu sei, Miguel Você tem todo o direito de nunca mais me perdoar Mas eu quero que você saiba aqui Eu te amo Eu sempre te amei Bom É isso, Miguel Desculpa por não ter acreditado em você E ter feito toda essa burrada que eu fiz É isso Vanessa Joana Eu te amo Eu te amo Eu sempre te amei Você é tudo pra mim, Miguel Você veio e mexeu comigo Depois disse que era apenas um amigo Quem você quer se enganar Pequena flor Pequena flor Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô aqui Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor